Assim como o planejamento da pintura em aquarela, eu começo pensando essa cena de trás para frente, o valor tonal mais claro para o mais escuro. A primeira coisa que eu faço aqui é misturar o verde mais diluído e até com um pouco de guache branco para poder ter uma base onde que as árvores e as folhas mais escuras, ou seja, com o valor tonal mais baixo, elas vão se sobressair. Depois eu começo a misturar a base para as árvores. Então eu misturo um pouco de amarelo ocre, um pouco de preto, um pouco de azul e como o preto tem um poder de tingimento muito grande, eu uso ele bem pouco, até para não esfriar muito o amarelo ocre. A partir daí, eu vou fazendo pequenos testes de adição de vermelho e azul para não desbalancear muito o amarelo ocre. Quando a gente adiciona mais pigmento, a tendência é do valor tonal abaixar junto. Aqui a tinta ainda está bem diluída e bem próximo do que é na aquarela pura. Para quem não está familiarizado, o guache é uma espécie de aquarela opaca. Depois de misturado, o azul, o preto e o verde, eu tenho um verde azulado bem escuro para começar a definir as regiões de folhas e ver como que o contraste entre o fundo mais claro está se relacionando visualmente com as folhas e a minha referência. O mesmo verde diluído, eu consigo reduzir a densidade e, por consequência, o valor tonal e aí ter uma variedade maior do tom de verde. Na sequência, eu misturo um pouco de amarelo ocre para ter uma variação de temperatura do verde na floresta, prestando atenção nas áreas que são mais quentes na minha referência. As árvores também têm algumas cores mais puxadas para o verde. O tronco das árvores também tem algumas cores mais puxadas para o verde. Então, eu uso da mesma cor do fundo para pintar as partes do tronco da árvore no primeiro plano. E isso também ajuda bastante a integrar visualmente, em termos de cor, a árvore na cena. Depois, eu misturo um pouco de preto no verde, o que vai dar uma cor bem próxima do preto, mas sem ser um preto puro, e eu uso ela para definir as áreas de sombra mais escura dentro do cenário. Nas cenas de floresta com pouca iluminação, a Ghibli não tem medo de usar cores muito escuras, ou muito próximas do preto, ou até o preto mesmo, para poder dar um contraste interessante, e apontando os olhos do espectador aonde que o diretor quer e estabelecer o clima da cena. Ainda aproveitando essa cor, eu vou definindo os grupos de folhas mais escuros, o que ajuda também a distribuir a carga do quase preto pela cena. Eu uso a mesma cor, só que com um pouco de amarelo ocre, para esquentar um pouco abaixo das sombras e definir as placas do chão. Dando sequência então, usando o verde bem escuro para pintar as áreas das folhas mais escuras, nesse ponto ele já está ficando bem parecido com a referência, sem os ultra detalhes e copiando grandes massas de áreas claras, escuras, e tentando reproduzir as cores e as temperaturas adequadas delas. A partir daqui é mais refinamento de detalhe, variação de textura e um pouco de variação de temperatura de cor. Por fim, eu uso um pouco de guache branco, para poder sinalizar as áreas mais claras do sol, entrando pela clareira das folhas, algumas partes mais acinzentadas dos troncos, e o branco misturando com o verde também, ele ajuda a recortar as formas das folhas mais claras contra as partes mais escuras. Mas note que ainda assim não ficou exatamente igual ao fundo, que tem o branco do papel transparecendo ali. Então é isso, semana que vem um vídeo sobre representação das rochas. O que vem um vídeo sobre representação das rochas. E aí